A música é um pouco antiga, mas ela está bem atual nos momentos que estamos vivendo. Temos que reaprender o novo jornal. A música não mudou nada ali, mas era muito popular, porque até tem isso que também não falam isso. E mesmo depois de passar o início, a música não será mais diferente, e a gente também não vai ficar mais claro, como uma onda do mar. Eu acho que está parecendo o problema do mundo. E aí 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 Como uma roda no mar, 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 nada do que for será, de novo do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará, a vida tem outras como nada, o reino, reino e fim. Tudo que se verão é igual ao que a gente viu ao vosso amor Tudo que o mundo dá o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir pra viver por agora Não adianta fugir lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no mar